Oi gente, eu sou a Aninha e eu sou a Mami e hoje a gente tá aqui no novo jogo do Sonic, bora pro GTA, bora! Peraí, vai, você tá nesse super carro Aninha, já pulou pro Void, cuidado, cuidado, cuidado! Nossa, como é que não quebrou o chão? Que isso Sonic? Como é que eu já tô derrubando tiro? Ô louco, mano, tu nem chegou e já tá sendo aí metralhado! Matei! Que isso gente, que jogo mais maluco! Oh! Tá acabando tua vida, foge! Gente, tem muita gente! Tem muitos bandidos! Peraí, tá todo mundo querendo te detonar, foge! Sai daqui, aqui tem muito bandido! Ô louco, mano, vai, dá uma explosão aí e mata todo mundo! Uou, você é super poderoso, Sonic! Ei, é imprescindível ou tem alguém? Ah! Não tem mais ninguém atirando em você também, depois dessa explosão que você deu! Aí, vai, vai! Gê! Que isso Sonic? Não vale você ficar em cima do prédio, pode descer! Ah, tá bom então! Uuuu! Que isso! Olha ali! Peraí! Já começa a derrubar, porque eu vi que tem bandido atrás de você! Sim, mamis! Eu quero explorar aqui primeiro e depois começar! Eu achei que podia pegar um carro! Eu quero aquele avião! Será que você consegue pegar o helicóptero pra andar? Ó, ele só conseguiu me matar quem tá de arma! Não, ó, o outro, ó! Já tá te atirando! Boa! Viu? Fera, fera! Foi demais! Agora pega o helicóptero e vamos fugir! Uuuu! Será que você sabe pilotar isso, Sonic? Aí já não me pergunte! Vai lá! Uhuuu! Uuuu! Uuuu! Levanta! Uuuu! 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 Aí tá fácil em fugir da luta de helicóptero! Eu quero saber onde é que você vai pousar esse trambolho! Caraca! Ainda assim estão atirando em você! Não, eu que atirei neles! Ah, bom! Que isso, gente! Que parou! Aqui era o pouso! Onde que eu ia pousar aqui é onde eu vou pousar! Ah, tá! Entendi! Deixa eu ver teu rostinho, Sonic! Nossa! Você é muito bonitinho! Pera aí! Ô, loco! Que isso? Que isso? É o felume-aranha! Sonic! Uuuu! Ei! Pera aí! Vai! Que isso? Você tem louco! Gente! Eu só atira na parede! Sonic! Sonic do céu! Vai, vai! Olha só! É hora de enfrentar o boss! Agora você já passou para a próxima fase! Vamos ver quem vai ser Doll! Doll é boneca, hein! Quem é a boneca que você tem que enfrentar? Ou é a batadinha! Grita! Pera aí! Vai! Dá uma explosão! Rápido! Grande! Oh! Pera aí! Que isso? Tirei só metade da OIC! Vai! Vai! Mais uma explosão! Tenta de fogo! Tenta de fogo! Tenta de fogo! Essa! Não! Essa! Aí essa dá uma explosão grande! Que isso? Olha lá! Vai! Agora! Agora! Vai! Não! Vai! Vai! Que Gaby Gaby Rá! Meu Deus! Sonic! Eu sou muito boa! Batadinha frita! Um! Dois! Três! Galera! Aproveita para deixar o like! Se inscrever no canal! E ativar o sininho das notificações! Você morreu pela batadinha frita! Tchau!